Alô parceiro O vaqueiro tem que ter duas paixões Uma pra levar pra cama e outra pra ser caminhão O vaqueiro tem que ter duas paixões Uma pra levar pra cama e outra pra ser caminhão Ela quis e foi show, ela quis e foi show Pra curtir com o vaqueiro e doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo virina de doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Pra curtir com o vaqueiro e doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo um bilhinho de nai de doida pra fazer amor Convita o parceiro de Don Silva pra cantar essa canção comigo Obrigado pelo convite, vamos juntos misturados meus vaqueiros A Patricinha me falou que o filho do parceiro Queria estar com ela e ela que sou eu o vaqueiro A Patricinha me falou que o filho do parceiro Queria estar com ela e ela que sou eu o vaqueiro E ela quis e foi show, ela quis e foi show Curtiu com o vaqueiro doida pra fazer amor E ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo birina de doida pra fazer amor Mas se tu quer fazer amor, pode vir Vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho Mas se tu quer fazer amor, pode vir Vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho Mas o vaqueiro tem que ter duas paixões Uma pra levar pra caminhota pro seu caminhão E o vaqueiro tem que ter duas paixões Uma pra levar pra caminhota pro seu caminhão E ela quis e foi show, e foi show Curtiu com o vaqueiro doida pra fazer amor E ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo birina de doida pra fazer amor Mas ela quis e foi show, ela quis e foi show Curtiu com o vaqueiro doida pra fazer amor E ela quis e foi show, ela quis e foi show Bebendo birina de doida pra fazer amor Obrigado pelo convite meu parceiro Léo Silva Olha o zaquero da pisadinha o Doni Silva, é menino O zaquero da pisadinha, agradecer o parceiro Doni Silva Fazendo a participação massa Alô Raimundo, Produções, também H, Produções É um prazer Eu fui bancar a Patricinha, mas foi só pra juízo Ela conheceu um cara no aplicativo Dizia ser muito rico e tinha muito dinheiro Roubou a Patricinha do nosso raqueiro César Madeira, ele é o símbolo dos vaqueiros da pisadinha Eu fui bancar a Patricinha, mas foi só pra juízo Ela conheceu um cara no aplicativo Dizia ser muito rico e tinha muito dinheiro Roubou a Patricinha do nosso vaqueiro Roubou a Patricinha do nosso raqueiro Não tem nada não, não tem nada não Raqueiro sem Patricinha é sempre campeão Não tem nada não, não tem nada não Raqueiro sem Patricinha é sempre campeão Não quis mais um vaqueiro em Namacá esquema Ela só quer sair com playboy lá pro cinema Não quis mais um raqueiro e nem machar esquema Ela só quer sair com playboy lá pro cinema Olha que chegou a filha do fazendeiro Vamos beber gachaça e gastar dinheiro Olha que chegou a filha do fazendeiro Vamos fazer amor no caminho do raqueiro Carroca de mulher, sorte do raqueiro Do que desse playboy seja o meu fazendeiro Alô H Produções, Raimundo Produções, Ceará César Madeira e Léo Silva Eu fui bancar a patricinha, mas foi só pra juízo Ela conheceu um cara no aplicativo Dizia ser muito rico e tinha muito dinheiro Rombou a patricinha do nosso vaqueiro Não tem nada não, não tem nada não Raqueiro sem patricinha é sempre campeão Não tem nada não, não tem nada não Raqueiro sem patricinha é sempre campeão Não quis mais um raqueiro e nem machar esquema Ela só quer sair com playboy lá pro cinema Não quis mais um raqueiro e nem machar esquema Ela só quer sair com playboy lá pro cinema Olha quem chegou, a filha do fazendeiro, vamos beber cachaça e gastar dinheiro Olha quem chegou, a filha do fazendeiro, vamos fazer amor no caminhão do ragueiro Caralho gato e mulher é a sorte do ragueiro Duvida se playboy seja em rumo do fazendeiro Cristiano Produções, Petrolina, Aluadinho Silva, tô chegando aí, macho Um abraço especial, meu grande compositor, Isaías Moraes Paqueiros da Pisadinha, Zé Madeira e Léo Silva DS Estúdio, Qualidade Digital Dona e Silva, grande cantor Obrigado pela força, meu rei Me beija, me beija, me beija Me ama, me ama, me ama Me chama, me chama, me chama que eu vou Eu sei que você me deseja Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero contigo fazer amor Alô, meu Brasil, senso aquele da Pisadinha, Zé Madeira e Léo Silva Me beija, me beija, me beija Me ama, me ama, me ama, me ama, me chama, me chama, me chama que eu vou Eu sei que você me deseja Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero contigo fazer amor Não dá pra viver sem ti Dona do meu coração Hoje eu quero te curtir Meu amor, minha paixão Eu te chupo e tu me lame Da cabeça até os pés Você é minha uvinha E eu sou teu picolé Me beija, me beija, me beija Me ama, me ama, me ama, me ama Me chama, me chama, me chama que eu vou Eu sei que você me deseja Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero contigo fazer amor Essa vai tocar em todos os paredões Em todas as rádios do Brasil Zé Madeira e Léo Silva Queiro da Pisadinha Não dá pra viver sem ti Dona do meu coração Hoje eu quero te curtir Meu amor, minha paixão Meu amor, minha paixão Eu te chupo e tu me lame Da cabeça até os pés Você é minha uvinha E eu sou teu picolé Me beija, me beija, me beija Me ama, me ama, me ama Me chama, me chama, me chama que eu vou Eu sei que você me deseja Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero contigo fazer amor Me beija, me beija, me ama, me ama, me ama Me chama, me ama, me ama que eu vou Eu sei que você me deseja Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero contigo fazer amor H Produções e Ramuro Produções Divulga aí, meu Ceará Meu amigo Hélio Os melhores paredões do Ceará É com você, meu rei Falou galera do Ceará Também minha galera da Bahia Crescendo em rogações Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Sou, sou, sou um vaqueiro sonhador Quando eu sonho com a morena Quem vai ser meu grande amor? Ô meu patrão, seu cavalo Eu só de peito rasgado De tanto correr no mar Que eu sempre acajonado Vou levando a morena Na garopa do cavalo Mas o cavalo só correu Porque o voce soltou Quando abriu a porteira no mar O voce entrou Na garopa do cavalo Eu vou levar meu grande amor Eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha Sua casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu disse, só indo já Sou vaqueiro e sou matu Porque não podia soltar Pois o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Depois o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar A pegada dos vaqueiros A pisadeira estoura O papai Simbora meu senhoras Estamos chegando A capra do sonho Compositores A risparais estourais Também um abraço Eu sou um avionês do vale Também meu parceiro é o teto A farmácia tem de tudo Eu sou vaqueiro raidoso Eu sou um vaqueiro sonhador Quando eu sonho com a morena Que vai ser meu grande amor Eu sou vaqueiro raidoso Sou um vaqueiro sonhador Quando eu sonho com a morena Que vai ser meu grande amor O meu patrão, seu cavalo Eu só de peito rascado De tanto correr no mato E eu sempre apaixonado Vou levando a morena Na caropa do cavalo Mas o cavalo socorreu Porque o banho se soltou Quando abriu a morteira No mato O banho entrou Na caropa do cavalo Eu vou levar meu grande amor Eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha dele Ele disse a minha filha Sua casa é coenheiro Eu não criei você nobre Café rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu te estou indo já Sou vaqueiro e sou mato Por quem não pude soltar Pois o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Depois o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Vai a pegada do suaqueiro Da pesadinha Estourou papai Elis Publicidade TS Estúdio Organização Dona e Silva Parceiro forte Tá com nós papai Vamos chegando aí Brasil Zé Madeira e Léo Silva Os vaqueiros da pesadinha Tão ino essa grande fera Nos teclados e na sanfona Eu conheci mineirinha Já fiquei apaixonado Ela gosta do que eu gosto Fazendo a carro aligado Ah se eu tivesse a sorte De ter ela do meu lado Para meu suaveiro apaixonado Eu conheci mineirinha Já fiquei apaixonado Ela gosta do que eu gosto Fazendo a carro aligado Ah se eu tivesse a sorte De ter ela do meu lado Se eu casar com mineirinha Vou ser um homem feliz Ela é uma joia rara Que Deus deixou no país Quanta gente tem estrela Deus e o povo é quem diz Eu sei que vai ser difícil Manquistar essa mulher Se ela não me quiser Eu prefiro viver só E vou vir a rapaz velho E morar no caritão Comecei a morar só Mineirinha percebeu Perguntou logo pra mim O que foi que aconteceu Se for falta de carinho Vem aqui morar mais eu Daquele dia pra frente Me senti determinado Em ter a mulher que eu amo Vivendo aqui do meu lado Eu tanto por mineirinha Sou um homem realizado Alô Naldo Locutor O diretor Machado Lá de São Paulo São José dos Campos Da Rádio Cristal Chegando aí, negão Eu conheci mineirinha Já fiquei apaixonado Ela gosta do que eu gosto Fazendo a cavalo e gado Ah, se eu tivesse a sorte De ter ela do meu lado Se eu casar com a mineirinha Vou ser um homem feliz Ela é uma joia rara Que Deus deixou no país Quanta gente tem estrela Deus e o povo é quem diz Eu sei que vai ser difícil Conquistar essa mulher Se ela não me quiser Eu prefiro viver só E vou virar rapaz velho E morar no Caritó Comecei a morar só Mineirinha percebeu Perguntou logo pra mim O que foi que aconteceu Se for falta de carinho Venha aqui morar mais eu Daquele dia pra frente Me senti determinado Em ter a mulher que eu amo Vivendo aqui do meu lado Eu tanto com mineirinha Sou um homem realizado Eu tanto com mineirinha Sou um homem realizado Essa aqui se Deus quiser Vai ser sucesso em todo o país Estrela mineirinha Zé Madeira e Léo Silva Os vaqueiros da pisadinha Lozão Paulo Os vaqueiros da pisadinha Tá chegando Estorado No sinal de som O homem realizado É sexta-feira Eu vou sair pra pagar cera Eu vou gastar o meu dinheiro E tomar banho de cerveja A paregueiro Só caixa de putaria Onde tem mulher bonita Ele queta todo dia Sente na mesa E peça mais uma Sente na mesa E peça mais uma Desça tequila O uísco que tiver E a farra só fica boa Quando tem muita mulher Sente na mesa E peça mais uma Sente na mesa E peça mais uma Desça tequila O uísco que tiver E a farra só fica boa Quando tem muita mulher Tá com o passo Arquenta, pisadinha É pra ser todos Alô, Matheus Ferreira E o Zé Imoraz Que o Cusico Está com nós Portal Belmonte E a área está com nós É sexta-feira Eu vou sair pra pagar cera Eu vou gastar o meu dinheiro E tomar banho de cerveja A paregueiro Só caixa de putaria Onde tem mulher bonita Ele queta todo dia Sente na mesa E peça mais uma Sente na mesa E peça mais uma Desça tequila O uísco que tiver E a farra só fica boa Quando tem muita mulher Sente na mesa E peça mais uma Sente na mesa E peça mais uma Desça tequila O uísco que tiver E a farra só fica boa Quando tem muita mulher Estou, papai A pegada dos faquete Da pisadeira Tomei chegando no Ceará Pra ir Tomei parceiro forte Cristiano, divulgações Petrolinha Os paredões melhores Do Ceará H Produções Toma empresário Raimundo Profissões No sinal do som Os faquete A pesadista Chegando com a nova versão Da carroça do jumento Foi na pegada do papai Na pegada do vaqueiro E na carroça do jumento Ela escolheu Foi o vaqueiro Foi na pegada do papai Na pegada do vaqueiro E na carroça do jumento Ela escolheu Foi o vaqueiro A minha carroça Chega a chica E tem uma cama E um banheiro O novinho Se prepara Pra entrar No divanteiro A minha carroça Chega a chica E tem uma cama E um banheiro O novinho Se prepara Pra entrar No divanteiro E vem Pudimantelo, e vem Pudimantelo, e vem Pudimantelo, que o raqueiro está solteiro E vem Pudimantelo, que o raqueiro é caceteiro, o novinho tu ganhou, que tu escolheu, foi eu raqueiro E vem pro dimanteiro, e vem pro dimanteiro, e vem pro dimanteiro, que o raqueiro tá solteiro E vem pro dimanteiro, que o raqueiro é caceteiro, o novinho tu ganhou, que tu escolheu, foi o raqueiro Nova versão da cor do jumento, é os raqueiros da pisa de estourar, vai Nos teclas do banho do sacado e o acordeão do meia, caceteiro Foi na pecada do papai, na pecada do raqueiro e na carroça do jumento, ela escolheu, foi o raqueiro Foi na pecada do papai, na pecada do raqueiro, na carroça do jumento, ela escolheu, foi o raqueiro A minha carroça chique, tem uma cama e um banheiro, e vem pro dimanteiro, que o raqueiro tá solteiro E vem pro dimanteiro, que o raqueiro é caceteiro, o novinho tu ganhou, que tu escolheu, foi o raqueiro E eu disse, vem pro Dimanteiro, e vem pro Dimanteiro E vem pro Dimanteiro, que o raqueiro tá solteiro E vem pro Dimanteiro, que o raqueiro é caceteiro O novinho tu ganhou, quem tu escolheu foi o raqueiro Tu ganhou, novinho, tá com nós os raqueiros da pisadinha DS Aumentação Dona Silva, gravando tudo Aí muito produções, também H, produções Segura meu ceará O número dos vaqueiros da pisadinha é 9,6, 12, 27, 26 Essa canção é pra quem já esquentou a cabeça Mas o remédio não é cana não É tomar um copo com água, bem gelado e jogar outro na cabeça Que aí fica tudo beleza Bala trocada não dói Me vinguei porque você me traiu Vivia me enganando Mas as câmeras foi quem descobriu Laqueiros da pisadinha Cê é madeira e não é o Silva Depois do WhatsApp e celular Ninguém consegue mais nos enganar A gente às vezes tenta se esconder Mas hoje é tão fácil de encontrar Você pensava que eu não descobria Mas eu te filmava onde você ia No WhatsApp e celular E agora posso te provar Que você nunca mais vai me enganar Bala trocada não dói Me vinguei porque você me traiu Vivia me enganando Vivia me enganando Mas as câmeras foi quem descobriu Bala trocada não dói Me vinguei porque você me traiu Vivia me enganando Mas as câmeras foi quem descobriu Eu sou a gente da pisadinha Cê é madeira e não, Silva Depois do WhatsApp e celular Ninguém consegue mais nos enganar A gente às vezes tenta se esconder Mas hoje é tão fácil de encontrar Você pensava que eu não descobria Mas eu te filmava onde você ia No WhatsApp e celular Viviai e agora posso te provar Que você nunca mais vai me enganar Bala trocada não dói Me vinguei porque você me traiu Vivia me enganando Mas as câmeras foi quem descobriu Bala trocada não dói Vivia me enganando Mas as câmeras foi quem descobriu Alô meu Pernambuco Os saqueiros da pisadinha estão chegando Zé Madeira e Léo Silva Galera da Bahia também O meu Ceará querido A onda a gente está estourando Com certeza se Deus quiser Vai ser sucesso no Brasil inteiro Alô São Paulo Faqueiros da pisadinha Zé Madeira e Léo Silva Quem sabe faz ao vivo Alô meu Brasil Estamos chegando pai Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você É o estouro do Brasil pai Zé Madeira e Léo Silva Vaqueiros da pisadinha Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando Um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagino se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranja e anjo Você todinha e você gostou Imagino se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranja e anjo Você todinha e você gostou E vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse porno por favor E vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vagueiros da pisadinha Zé Madeira e Léo Silva Estourou papai Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando, quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha E você gostou E vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse porno por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Meus grandes amigos, Naldo Locutor, Diretor Machado, São Paulo, São José dos Campos, Raimundo Cristal Um abraço, meu rei, estamos chegando aí H Produções e Raimundo Produções, Ceará Segura a galera do meu Brasil, essa aqui é pra tocar nos corações, apaixonado Essa massa, viu? Os vaqueta pisadinho, fazendo sucesso, apaixonado, meu simples, sem madeira Eu te mandei uma mensagem, você foi embora e nem me avisou A mensagem nem retornou, deixou no peito essa grande dor Eu te mandei uma mensagem, você foi embora e nem me avisou A mensagem nem retornou, deixou no peito essa grande dor Quando você foi embora, o meu coração virou uma pedra Nem com facada ele acelera, vem com o fogo desse amor Quando você foi embora, o meu coração virou uma pedra Nem com facada ele acelera, vem com o fogo desse amor Depois de muito tempo, eu resolvi mandar outra mensagem Aí você me retornou, o meu coração ressuscitou Depois de muito tempo, eu resolvi mandar outra mensagem Aí você me retornou, o meu coração ressuscitou Quando você retornou, o meu coração acelerou Ele se ressuscitou, acendeu o fogo desse amor Quando você retornou, quando você retornou Quando você retornou, o meu coração acelerou Ele se ressuscitou, acendeu o fogo desse amor Eu te mandei uma mensagem Você foi embora e nem me avisou A mensagem nem retornou, deixou no peito essa grande dor Eu te mandei uma mensagem Você foi embora e nem me avisou A mensagem nem retornou, deixou no peito essa grande dor Quando você foi embora, o meu coração virou uma pedra Nem com pacata, ele acelera Ficou no fogo desse amor Quando você foi embora, o meu coração virou uma pedra Nem com pacata, ele acelera Ficou no fogo desse amor Depois de muito tempo, eu resolvi mandar outra mensagem Aí você me retornou, o meu coração acelerou Depois de tanto tempo, eu resolvi mandar outra mensagem Aí você me retornou, o meu coração ressuscitou Quando você retornou, o meu coração acelerou Ele se ressuscitou, acendeu o fogo desse amor Quando você retornou, o meu coração acelerou Ele se ressuscitou, e correspondeu o fogo desse amor É sucesso do vaquete apesador Estão chegando com os apaixonados Com a galera do meu Brasil Vamos embora, meu Ceará Com sucesso apaixonado Aqui os vaquete apesadinho Avisa a mulherada que os vaquete tá chegando É o Silvio Zé Madeira Meu pai trabalhou tanto que eu nasci cansado Minha mãe não mora tanto que eu nasci apaixonado Apaixonado por forró, mulher e gato No cavalo bordo, conta do recado Cavalo bacheiro, corre mais que um apageiro Cavalo corredor, só compra quem tem dinheiro Mulher bonita é o sonho do vaqueiro Eu vou se tendo em magalaga, só quem tem é fazendeiro Mulher bonita é o sonho do vaqueiro Eu vou se tendo em magalaga, só quem tem é fazendeiro Eu vou pra vaqueirada Eu vou, eu vou Eu vou pra vaqueirada pra buscar o meu amor Eu vou pra vaqueirada Eu vou, eu vou Minha mãe não mora tanto que meu pai se apaixonou Eu vou pra vaqueirada Eu vou, eu vou Eu vou pra vaqueirada pra buscar o meu amor Eu vou pra vaqueirada Eu vou, eu vou, minha mãe namorou tanto que meu pai se apaixonou Os barquete da pisada e estourando, estou chegando Parceiro Cristiano, divulgações, Petro Avento, eu tenho serviço pra conóis Meu pai trabalhou tanto que eu nasci cansado Minha mãe namorou tanto que eu nasci apaixonado Apaixonado por forró, mulher e gato Num cavalo bom, eu tô contando o recado Meu pai trabalhou tanto que eu nasci cansado Minha mãe namorou tanto que eu nasci apaixonado Apaixonado por forró, mulher e gato Num cavalo bom, eu tô contando o recado De cavalo mais giro, corre mais que o mapa giro Cavalo corredor, só cobra quem tem dinheiro Mulher bonita é o sonho do raqueiro Lusitana e Mangalaga, só quem tem é fazendeiro Mulher bonita é o sonho do raqueiro Lusitana e Mangalaga, só quem tem é fazendeiro Eu vou pra vaqueada Eu vou, eu vou Eu vou pra vaqueada pra buscar o meu amor Eu vou pra vaqueada Eu vou, eu vou Minha mãe namorou tanto que meu pai se apaixonou Eu vou pra vaqueada Eu vou, eu vou Eu vou pra vaquejada pra buscar o meu amor Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou Minha mãe na manhã é tente que meu pai se apaixonou Ó os vaqueios da pisada estão estourados Está chegando papai Alô meu cara, eu vou que se arraba aí Tomei galera de São Paulo, grande Lobo Tornaldo Segura a chave Rádio Cristal FM, 101.1, estou ligado Alô meu Brasil, suaqueta pisadinha está chegando estourado Os melhores compositores do momento E tem vaqueiro que é puteiro, tem vaqueiro que é testado Tem vaqueiro que é galã, tem vaqueiro bom de gado Fazendeiro e cafetão que traz mulher pro vaqueiro Dentro da sua raiz, isso que é um carrão confortável Tem vaqueiro que é puteiro, tem vaqueiro que é testado Tem vaqueiro que é galã, tem vaqueiro bom de gado Fazendeiro e cafetão que traz mulher pro vaqueiro Dentro da sua raiz, isso que é um carrão confortável Eu vou solta em gado Eu vou solta em gado Vou levando a morena na garupa do cavalo Eu vou solta em gado Eu vou solta em gado Vou levando a morena na garupa do cavalo Eita meu parceiro forte, levantou DS Produções Também parceiro é lixo, publicidade está com nós estourado E tem vaqueiro que é puteiro, tem vaqueiro que é testado Tem vaqueiro que é galã, tem vaqueiro bom de gado Fazendeiro e cafetão que traz mulher pro vaqueiro Dentro da sua raiz, isso que é um carrão confortável Tem vaqueiro que é puteiro, tem vaqueiro que é testado Tem vaqueiro que é galã, tem vaqueiro bom de gado Fazendeiro e cafetão que traz mulher pro vaqueiro Dentro da sua raiz, isso que é um carrão confortável Eu vou solta em gado Eu vou solta em gado Vou levando a morena na garupa do cavalo Eu vou solta em gado Eu vou solta em gado Vou levando a morena na garupa do cavalo Segura parceiro, Matheus Ferreira está com nós Estou mais aí, Moraes, os compositores fortes Edson de Holocó está com nós também Raimundo Produções Elios Publicidade, parceiro também Lobo Tornaldo de São Paulo São José dos Campos Estou mais feliz, está com nós, papai Dizem que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Falaram que o melhor cavalo da pista é o meu Olha que eu sou uma estrela no meio da noite Que meu dinheiro é muito e meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus quem me deu Dizem que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Falaram que o melhor cavalo da pista é o meu Olha que eu sou uma estrela no meio da noite E meu dinheiro é muito e meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus quem me deu Eu sou um raqueiro que caixa dinheiro, que cai na balada Passa a noite de mentirirada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Olha que eu rasgo meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Já tão me chamando de vaqueiro doido da rede rasgada Sou prego batido, sou ponta virada Doido por forró, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer não vou levar nada Mas deixa o cavalo e uma menina da namorada Vai chorar por mim quando eles quiserem Raqueiro só pisa de estourado Dizem que o melhor raqueiro do Brasil sou eu Falaram que o melhor cavalo da pista é o meu Olha que eu sou uma estrela no meio da noite E meu dinheiro é muito e meu carro é novo Eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um raqueiro que rasga dinheiro Que cai na balada E passa a noite de mentirada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Olha que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Olha que já tão me chamando de vaqueiro doido da rede rasgada Sou prego batido e depois da caminhada Sou prego batido, sou porra virada Doido por forró, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer não vou levar nada Mas deixa o cavalo e uma menina da namorada Vai chorar por mim quando eles quiserem Olha que já tão me chamando de vaqueiro doido da rede rasgada Sou prego batido, sou pouca virada Doido por porra, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer não vou levar nada Mas deixo o cavalo e uma linda namorada Pra chorar por mim quando eles quiserem Simbora meu compositor Matheus Ferreiro Também meu compositor Isaias Morais Aqui é o Joaqueiro da pisadinha Léo Silva e Zé Madeira Estourado E liga o som do paredão e libera a mulherada Liga o som do paredão e libera a mulherada Que hoje a peça está roubando, vai até de madrugada Que hoje a peça está roubando, vai até de madrugada Falaram do cavalo e falaram do vaqueiro Falaram da Rai Lux, da Maroca e da Pajiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Vou pegar o meu cavalo, vou levar no caminhão Na carroça do jumento, vou levar meu paredão Na festa que eu chegar, eu quero botar pressão A novinha é tudo doido, vai descendo até o chão Chão, chão, vai descendo até o chão Chão, 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 maquinas é a chitação Chão, chão, vai descendo até o chão Na carroça do jumento, vou levar meu paredão No acordeão, banho dos teclados Fazendo os dois de uma vez só Eu lembro o som do paredão e libera a mulherada Que hoje a peça está roubando, vai até de madrugada Eu lembro o som do paredão e libera a mulherada Que hoje a peça está roubando, vai até de madrugada Falaram do cavalo, falaram do vaqueiro Falaram da Hilux, da Maroc e da Paijeiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Vou pegar o meu cavalo, vou levar no caminhão Na carroça do jumento, vou levar meu paredão Na festa que eu chegar, eu quero botar pressão A novinha é tudo doido, vai descendo até o chão Chão, chão, vai descendo até o chão Chão, chão, aqui nós é a chitação Chão, chão, vai descendo até o chão Na carroça do jumento, vou levar meu paredão Chão, chão, e vai descendo até o chão Chão, chão, aqui nós é a chitação Chão, chão, vai descendo até o chão Na carroça do jumento, vou levar meu paredão Os arquitetos da pisadinha estourando Gravando o TS Estúdio Organização Dono Silva Crescento de Vorações Petrolina Também o parceiro Adinho Silva Sincero Cachorrão Beleza o processo, segura aí parceiro Hélio Produções Também Raimundo Produções H Produções E Raimundo Produções Vocês pediram a gente mana Vaqueiros da pisadinha Zé Madeira e Léo Silva Não vim do sentir Me fazer pra te esquecer Vem logo pra mim Porque só penso em você Você só me dá dor E a viver sem ti Então diga amor Diga amor Diga logo amor Que sim Alguém me sente Me fazer pra te esquecer Vem logo pra mim Porque só penso em você Você sabe da dor E é viver sem ti Então diga amor Diga amor Diga logo amor E sim Amor Eu só penso em você Amor Eu só penso em você Amor Eu só penso em você Ensina para mim Um modo de te esquecer Porque eu não vivo sem ti Me fazem pra te esquecer Vem logo pra mim Porque só penso em você Porque só penso em você Você sabe da dor E é viver sem ti Então diga amor Então diga amor Diga amor Diga logo amor E sim Ensina para mim Ensina para mim Um modo de te esquecer Porque eu não vivo sem ti Me fazem pra te esquecer Me fazer pra te esquecer Diga amor Diga logo amor Que sim Diga amor Diga amor Diga logo amor E sim E sim Tchau.